Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou Dorton Tutoriais e no nosso vídeo de hoje, número 10, na nossa série ajudando a você youtuber, como saber quem está inscrito no seu canal em tempo real, né pessoal? É muito importante a gente saber quem se inscreveu no nosso canal, principalmente você que participa de live, então se bora para o nosso vídeo pessoal, aqui no canto direito você vai clicar no ícone do seu canal e depois em estúdio de criação, beleza? Clique em estúdio de criação, você vai ser direcionado para a página Aqui em estúdio de criação, galera, nós vamos procurar a opção comunidade, que vocês estão vendo aqui embaixo, comunidade, vai clicar em comunidade E abrindo aqui a opção comunidade, vocês vão ver comentários, mensagem e inscritos E agora pessoal, é a parte mais importante que você vai ver, são todas as pessoas que estão inscritas no meu canal, nas últimas horas pessoal, olha aqui Nas últimas 11 horas, a gente está sabendo quem se inscreveu no meu canal, beleza galera? E vamos também saber a informação de quantos inscritos o canal daquela pessoa que se inscreveu tem A gente aqui tem a opção de se inscrever no canal dela, eu vou me inscrever, tá? Aqui, aqui nessa opção em ações, eu posso clicar e enviar uma mensagem para esse canal Como, por exemplo, se eu estivesse retribuindo uma inscrição, olha, acabei de me inscrever, tá? Estou inscrito, beleza? Como vocês viram aqui Aqui em status, tá pessoal? Se estiver verde, é sinal de que a pessoa está online Se estiver assim apagado, sem nenhuma cor, é sinal de que ela não está online neste momento, beleza galera? E aqui embaixo, eu vou até adiantar um pouquinho essa página Lá no final dessa página aqui Eu já estou aqui no final da minha página de inscritos Eu posso clicar em carregar mais E ele vai carregar mais pessoas que se inscreveram há mais tempo no meu canal, tá galera? Vocês vão ver aí E uma outra dica, tá galera? Que vocês podem também saber De canais muito conhecidos Que podem estar se inscrevendo Ou se inscreveu no seu canal É aqui em cima Mais recente, você vai clicar nessa setinha para baixo Vai clicar agora em mais populares E então, vai apresentar para vocês Os canais mais conhecidos Com o maior número de inscritos Inscritos no seu canal, beleza? Como vocês podem ver aqui Eu tenho um canal que está inscrito no meu Com 147 mil Está inscrito, eu estou inscrito nele também Temos um canal aqui também Com 90 mil inscritos 89, 48, 41, 24 E assim vai pessoal Vai descendo em ordem decrescente Beleza galera? Então eu espero que com esse vídeo Tenha ajudado a todos vocês Eu sou do Orton Tutoriais Quero compartilhar esse vídeo Com a galera aí Que ainda está em dúvida De como saber quem se inscreveu Não esqueça de deixar seu like aí Para fortalecer Que nem está aparecendo na tela aí Para fortalecer ainda mais E lógico pessoal A gente vai se ver sempre No próximo vídeo Forte abraço a todos E valeu! Tchau! Tchau!